Olá galera, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar para você como cadastrar perfis no software SEM. Às vezes há necessidade de você colocar um perfil a mais numa obra, ou você está criando um projeto novo no software SEM ou Smart SEM, e você vê a necessidade ali de colocar um perfil que não está nos catálogos oficiais. Talvez é um código novo que acabou de sair, um catálogo de um fornecedor, diferente. Então como que você pode colocar ou os perfis ou apenas aquele perfil que você precisa no momento dentro do software? Você vai fazer o seguinte, clica no menu cadastro, técnicos, materiais, perfis, cadastro de perfis, ok? Você pode usar também a tecla Ctrl P na tela principal também e você vai conseguir abrir esse cadastro. Clicando aqui eu vou abrir o catálogo de perfis. Então eu tenho um perfil aqui, ok? Lembrando, o catálogo de perfil é muito importante para você conferir dados, ver as informações técnicas do produto, tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho um perfil veneziana, onde apresenta as imagens, ícones, peso e assim por diante. Se eu quero fazer o cadastro de um novo perfil, eu tenho que colocar essas informações também. Então eu vou primeiro dar um mais, lembrando que no CEM Mini não é possível fazer a inclusão manual de perfis, componentes no sistema. Só no CEM e no Smart CEM. Então eu vou clicar aqui no mais e vou colocar o código novo que eu quero. Por exemplo, eu vou, imagina que eu tenho um catálogo, vou colocar aqui o código CAN002. Vou dar um OK. Olha lá, ele abriu os campos aqui em branco para mim. Vou colocar a referência. A referência é o fornecedor, muito importante para ele fazer a separação ali nos relatórios, quando você calcular uma obra, tá? Aqui eu tenho vários fornecedores, eu vou colocar outros. Se você quer saber como cadastrar mais referências além das que estão aqui, entre em contato com o Suporte Técnico e rapidamente eles vão conseguir ajudá-lo a cadastrar essa referência. Linha não vou cadastrar, é um código talvez aplicado para várias situações de mercado. E esse aqui, por exemplo, é o marco inferior dos folhas. Aqui é um cadastro fictício que eu estou fazendo, tá? Só isso aqui é o suficiente para eu ter o perfil? Não. Tem informações muito importantes que você precisa cadastrar ainda, que é o pré-nativo, definir unidade, claro, e o peso por metro. O pré-nativo é o grupo de preço que vai estar vinculado nesse perfil. Tem um cadastro de preço separado, eu mostrei até num vídeo esse cadastro onde você faz o reajuste de preço, para que você coloque preço na linha e todos os perfis daquela linha sofram um reajuste do valor, tá? Se você quiser cadastrar um pré-nativo seu, por exemplo, eu queria um desse código, da minha referência, aí entre em contato também com o Suporte e eles vão te ajudar a cadastrar esse grupo novo para você. Nesse caso, não preciso. Eu posso também colocar aqui nas linhas comerciais, ó. Então, eu coloquei e vinculei o grupo de preço com L, que é linhas comerciais, que já está com o valor de R$30,24 o quilo. Preço fictício. Como que vai ser calculado dentro do sistema esse perfil? Por quilo. Eu tenho opções por metro, tá? Muito usado o metro, principalmente se é algum perfil PVC, né? Que é muito usado também. Ou a peça, né? Desse perfil. Nesse caso, vou deixar quilo, que é o mais comum. E eu vou colocar o peso do catálogo por metro. O catálogo tem essa informação. Suponhamos que no meu catálogo, tá? 444 gramas nesse perfil. Só isso aqui é o suficiente. Se eu der o salvar, pronto. Esse perfil já está no meu banco de dados, disponível para uso e o software vai calcular corretamente o peso e a quantidade de barras que eu tiver que comprar para calcular uma determinada obra. Se eu quiser colocar ícones e imagens, também dá. Nós vamos lançar outros vídeos só para mostrar como fazer ícones. As figuras é muito simples. Basta você clicar aqui, ó, no botão, aqui nessa caixa em branco, ele vai abrir o meu cadastro de imagens de perfis, tá? Pode ser que demore um pouquinho, porque ele está carregando todas as imagens que tem na pastinha de perfis, ok? Então, eu posso vincular algum perfil que é muito parecido aqui para que eu possa visualizar no catálogo. Ah, mas eu quero cadastrar uma imagem nova. Então, o que você tem que fazer? Você tem que abrir o Paint ou qualquer programa de imagem, salvar a imagem ali, fazer o desenho do perfil, né? Qualquer software e salvar ele em PNG. E daí você coloca dentro da pasta de figuras e perfis, tá bom? Dentro da raiz do seu software. É bem simples. Se você quiser saber o caminho também para gravar essa imagem, você pode contatar o suporte. Eles mostram dentro do seu computador qual é a pasta necessária para você salvar a imagem ali. Isso é a imagem grande, para ficar disponível só aqui no catálogo, tá bom? Em outros vídeos nós vamos mostrar para você como criar os ícones. Os ícones são importantes, mas não são obrigatórios você relacionar, para aparecer lá no relatório para você, tanto de perfis como de componentes. Então, fique atento aos próximos vídeos, que nós vamos ensiná-lo a como fazer isso. Até mais! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma